O portal Mais Emprego do Ministério do Trabalho ofereceu de 1º de agosto a 10 de setembro quase 190 mil vagas de emprego. O estado com maior número de postos de trabalho abertos foi São Paulo, seguido do Paraná e do Rio de Janeiro. Os três estados também ofereceram a maior quantidade de vagas para o setor de serviços. Há hoje no sistema 44.180 vagas disponíveis aos trabalhadores. O portal é um serviço gratuito e permite que o próprio cidadão, seja trabalhador ou empregador, consulte oportunidades de emprego. Para se candidatar, basta se cadastrar na plataforma digital disponível em maisemprego.mte.gov.br. De Brasília, Luana Karen. Obrigado.